Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Saúl, saúl rapaziada A gente se caga o meu bagulho Ai caralho Tô rodando o youtuber aqui Apareceu um stand-up do Thiago velhão Puta merda, era essa? Thiago Aventura, o que fazemos quando falta luz? Espera ela voltar Liga a lanterna do celular Vai pra varanda Ver se faltou no outro lugar também E quando falta luz, tá ligado? Volta rapidão Aquele bagulho de sempre Vamos ver no ponto de vista dele o que tem que fazer Quando acaba a luz Existem coisas que a gente faz Que todo mundo faz, como por exemplo Já percebeu quando acaba a luz na casa de vocês? Todo mundo faz a mesma coisa Tá assistindo televisão Aí acaba a luz Todo mundo faz aquilo E sabendo que não tem luz Você fala Gente, acabou a luz! Como se seu amigo fosse levantar Ainda bem que você falou Pensei que era catarata, rapaz Já percebeu que quando acaba a luz A sua tendência é ver como é que ficou na rua? Acaba a luz Acaba a luz A pessoa sai de casa Mas faz todo sentido, né? Afinal de contas ficou muito mais seguro Sem luz na rua Você tá lá em caixa de televisão Aí acaba a luz A pessoa pensa Nossa Tá perigoso aqui dentro Vou pra rua E faz todo sentido Porque o bandido tá na rua Acaba a luz E ele fala Nossa, vou pra casa Já percebeu que quando acaba a luz E você tá na sala Você sabe que na sua casa inteira não tem luz Porque você tem ensino médio Você tá na sala Acaba a luz E você sabe que tá tudo escuro Aí você resolve no banheiro Qual que é a primeira coisa que você tenta acender? A luz A luz Gente, que gota de esperança é essa? Que você acha que falta isso pra botar a luz no planeta? Já percebeu que quando acaba a luz e você sai de casa O seu vizinho também sai de casa? Você mal consegue olhar na cara dele Porque tá tudo escuro Nesse momento falta consciência pra ele Falta inteligência Ele olha pra você e fala Oi Escuta Acabou aí também? E ó Não deu vontade de falar Não, não Só paguei pra todos os cacos em verga Ai, caralho É doido e foda É doido e foda Mas é automático Esse bagulho é automático É automático Te falo É automático Ai, caralho Você é doido Eu demanhei sempre que acaba a luz na minha casa Tá ligado? É porque quando falta luz aqui No caso, falta luz na porra do apartamento todo Falta luz no bloco todo Falta luz na porra toda Tá ligado? Então, o que que acontece? Faltou luz aqui Tá ligado? Mas a única coisa que ele falou Eu fico olhando o bagulho assim Tá ligado? Ele está tudo apagado mesmo Pra poder ver se no carro só é uma fase Tá ligado? Mas também tem esse bagulho Não é porque eu sou porra Burro Ou chapadão Mas porque eu tenho esse bagulho de fase também Tá ligado? É ver se tem um bagulho São duas fases na casa Mas também é assim Tem duas fases Então A cozinha A cozinha e o banheiro É, eu acho que é isso A cozinha e o banheiro é uma fase A sala Os quartos O corredor A varanda é outra É isso? Acho que é um bagulho desse Tá ligado? Não? Então, mais ou menos esse bagulho aí no certo Tá ligado? Aí, o que que pega? Aí, em vez, acaba de um lado Acaba do outro Então, eu tenho esse bagulho mesmo De olhar pra poder Ver se faltou na porra toda Tá ligado? E outra E ver se acabou na casa da vizinhança também Tá ligado? Chega na varanda Ok, 360 aqui de cima Tá ligado? Aquela palmeada Pá Vejo Pelo menos um monte de gente na varanda já Olhando assim também Porque o pessoal tem esse bagulho automático Na varanda pra ver se eu dar a casa Falta luz Aí, eu fico um monte de gente na varanda Se olhando Aí, você vê a escada meio apagada Aí, você vê Outro bagulho que é Esplana Eu moro perto de um colégio Tá ligado? Não Porra, quando falta luz Falta luz daqui no bloco todo E falta luz no colégio Que é lá do outro lado Meu parceiro As crianças planam Quando falta luz Falta luz E a criança mete um Aaaaah Uuuu Braba É Ôh Vão 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 Então, tá ligado? Bagulho de luz por causa disso também. Mas todos esses bagulho que ele falou é muito real. É um bagulho que se eu já não fiz, eu já vi alguém fazendo. E é muito real. Acho que é automático, sei lá, é automático. Tem um bagulho que é automático. Você só faz, tá ligado? Você vai fazendo, 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 o bagulho sai automático. Tá ligado? Muito bom, esse cara brinca muito. Ah, brinca muito. O Thiago, antes de começar a ficar careca, o cabelo, como é que é. Agora é só ficar baixinho. Mas só, na régua. Ah, maneirinho. Rapaziada, veja o estandar, veja o que vocês acharam. Estão muito misturados com a deus nas crianças. Comenta um bagulho top pra nós gravar aquele react e a nós metral.